Salve, salve rapaziada! Como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui no canal, certo? Rapaziada, no videozinho de hoje, tô aqui pra ajudar vocês aí, o pessoal que compra o motorzinho na internet, que tem um kitzinho motor aí comprado na internet, certo rapaziada? Vou tá passando aqui três dicasinhas básicas que a gente usa na revisão dos nossos kitzinhos motores aqui pra não vir a tá dando problema, o cliente tá ficando insatisfeito, tá reclamando, tá quebrando, tá gastando dinheiro, certo rapaziada? E vamos tá entregando essas dicasinhas pra vocês, pro motorzinho de vocês também durar um bom tempo aí e também pra melhorar o desempenho da bike, né rapaziada? Um motorzinho alta performance aí, um motorzinho trabalhando bem, redondinho, é o que tem de melhor, né rapaziada? Fala isso, né? Da hora você andar num motorzinho redondinho, motorzinho da hora, certo rapaziada? Então, vou tá passando todas as dicas e os ensinamentos aqui pra vocês, fechou rapaziada? Então, mano, já chega se inscrevendo no canal pra você não perder os próximos vídeozão de dica, os próximos vídeozão de mecânica e muito conteúdo bacana que eu costumo tá trazendo aqui pra vocês, fechou? E já deixa o like nesse vídeo aqui também, porque esse vídeo tá da hora demais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, ó, esse daqui vai só pra quem tá assistindo o vídeo descalço, já deixa o like aqui embaixo. Oxô rapaziada? Então, no mais é isso, vem acompanhando que o vídeozinho de hoje tá pesado, fio. Então, rapaziada, bora pro vídeozinho que eu falei pra vocês aí no começo do vídeo sobre os três erros mais cometidos ao você tá comprando um kit motor na internet, rapaziada. Esse daqui é um kitzinho motor novo na caixa, tá ligado? Ele tá um pouquinho desmontado aqui. Vou tá explicando, vou tá utilizando ele pra explicação, fechou rapaziada? Aqui vai servir bastante. Vamos lá pra primeira explicação, rapaziada. Ó, pra você, assim que você receber o kitzinho motor aí na sua casa, mano, uma parada que muita gente não faz e dá muito problema, que eu recebo muita mensagem lá no nosso Instagram, rapaziada. É fixar os parafusos do motor, rapaziada. Rapaziada, o pessoal não costuma fixar os parafusos do motor, mano, e com essa colinha aqui, ó, você consegue encontrar aí na sua cidade, mano, é, por, sei lá, rapaziada, 8, 10 reais você encontra aí na sua cidade, mano. Ela é uma cola travante que você pode tá evitando esse problema aí no seu motorzinho, tá ligado, rapaziada? Pra, tipo, pra uma maior durabilidade. Olha aqui, mano, como vocês podem ver, ó, ó, vou soltar aqui com alicate, rapaziada, ó, ó, como vocês podem ver, mano, olha aqui, ó, vem solto os prisioneiros, cês tá vendo, rapaziada? Ó, o bagulho vem solto, mano, ó, olha aqui. Pra vocês verem que eu não tô brincando, rapaziada, a parada vem solta, mano, eu tô soltando com alicate, tá ligado? Então, rapaziada, com essa colinha aqui, ó, de apenas, sei lá, mano, 8, 10 reais, você consegue tá evitando um problemão aí no seu motor, que pode tá dando um gasto enorme, rapaziada. Vamos aí para a próxima dica agora, mano, a próxima dica é sobre o jogo, rapaziada. É uma parada que a gente tá batendo muito na tecla, tá sempre gravando vídeo, mostrando pra vocês em vídeo, passo a passo, explicando tudo certinho, que você pode tá evitando, rapaziada, com o pino forjado aí e a ruelinha de metal, certo, rapaziada? Ó, como eu já disse pra vocês e vocês já sabem, o jogo de um lado pro outro na biela, ele é normal, é, numa quantidade mínima, tá ligado, mano? Mas você pode tá evitando ele com a ruelinha de metal, tá ligado, rapaziada? Esses kits e um motor que a gente vende aqui na firma, é, eles são kits e um motor que quase não tem jogo, tá ligado, rapaziada? De um lado pro outro e pra cima e pra baixo, ó, eles não tem jogo nenhum, tá ligado, rapaziada? Então, mano, se acaso você compra um kit motor na internet, que os kitzinhos de internet, eles costumam que vim com, tá ligado, rapaziada? O bagulho bagaçado de um lado pro outro, mano, jogando muito. Como que eu posso evitar isso, Cauã? Você pode evitar isso colocando uma ruelinha de metal aí, tá ligado? Pra não te dar dor de cabeça e se acaso o seu kitzinho motor vim jogando, também fazendo barulho, compra o pinozinho forjado, temos disponíveis esses dois lá no nosso site, Só você acessar lá e garantir o seu, instalar no seu motorzinho aí pra você não ter dor de cabeça, rapaziada. A próxima dica, terceira e última dica aqui pra vocês é sobre a bike dando falta, tá ligado, rapaziada? Você acelera a bike, bike dando falta, mano, motorzinho novo é foda, rapaziada. Então, o que você tem que fazer? Você sempre tem que trabalhar a regulagem do seu motor, rapaziada, em cima do que ele pede, mano. Cada motor é um motor, tá ligado, rapaziada? Não adianta você usar, ai, meu amigo usa essa regulagem, tá ligado? E funciona pro dele, às vezes pro seu não funciona, entendeu, rapaziada? Cada motor é um motor, então trabalhe em cima da regulagem do seu motor, dê uma boa regulagem pra ele, vê o que ele pede, tá ligado? E trabalhe em cima disso que o seu kitzinho motor vai ficar filé, fechou, rapaziada? As três dicas que eu tenho pra dar pra vocês são essas, demorou? Só seguir as dicas que garanto pra vocês que o kitzinho motor de vocês vai durar por muito tempo. Fechou? Então, rapaziada, no mais um videozinho de hoje foi esse, certo, mano? As três dicas dadas pra vocês tá solucionando o probleminha aí da bike de vocês e também pra não tá tendo dor de cabeça, fechou, rapaziada? Os próximos vídeos aí vou tá trazendo pra vocês na prática como vocês vão ter que fazer aí pra tá solucionando esses problemas, fechou? E mais pra frente eu posso tá trazendo mais um videozinho com três dicasinhas aí pra tá solucionando o probleminha de vocês, fechou, rapaziada? Então, no mais um videozinho de hoje foi esse. Se vocês gostaram, já dá aquele likezão aí pra tá fortalecendo a gente e se inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos, fechou? E no mais, eu vou indo nessa. Até o próximo videozinho, rapaziada. E aí É E aí E aí